Aí meus alunos, voltando aqui, então vamos executar aqui de novo aqui nossa aplicaçãozinha, certo? Vamos executar aqui, ele ficou bem lento de uma hora para outra, não sei o que deu aqui. Deixa eu tentar, vamos tentar executar isso aqui de novo, agora acho que vai. Às vezes acontecem umas coisinhas, mas olha só, então vamos lá, vamos tentar nos antenar aqui. Bom, eu vou botar o A, está errado, está certo? Deu errado, só um, vamos tentar clicar de novo no A. Opa! Ah, vejo que ele está aceitando ainda. Ele está aceitando ainda pessoal, vou selecionar o A. Ah, sim, peraí, 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 já sei o que é, gente, boa. Aqui, deixa eu visualizar aqui a estrutura. Vejam que o lib, o lb, ou seja, meu list box item, que é onde tem o botão A. Você lembra que a gente botou lá um click para ele aqui? Você lembra que a gente criou isso aqui? Ah, tá. Então, vejo que ele continua recebendo, está vendo aqui? E ele continua recebendo. O b também, que a gente tinha implementado, né? Por isso que, às vezes, pessoal, acontece isso aí mesmo. Acontece de você estar implementando e tal, e dali a pouco, algumas coisas que tu não consegue prever antes, tá? Porque tu não sabe como que ele se comporta direito, certo? O componente. Que nem aqui, ele executou igual. Então, vamos pegar aqui o A. Pá, pimpa. Certo? Agora, eu vou tentar clicar nesse cara aqui, certo? Opa! Vejam que, vejam que ele não pegou mais, ou seja, está perfeito, certo? Está perfeito isso aqui, ok? Está perfeito. Agora, vamos fazer um outro teste. Agora, vamos tentar responder selecionando o próprio lb list box item. Esse cara aqui, vamos ver. Cliquei, ó. Opa, já não deu certo. Certo? Nesse caso, ele só ia funcionar se eu clicasse no botão. Pode ser assim também, mas eu acho que para o usuário final que fosse usar um aplicativo, não é uma coisa interessante. O cara tem que clicar no botão. Se ele está vendo a palavra que ele clica em cima, o cara quer praticar. Então, nós temos que resolver esse problema aqui. Então, uma forma de resolver isso aqui, usando a lógica, seria o quê? Quando clicarmos aqui, a gente faz o seguinte, a gente só executa o método C, o botão, C, o meu botão, opção A, ponto enable. Se tiver, se tiver, se tiver, é true, né? Ou seja, se ele tiver habilitado o botão da opção A, aí sim, a gente vai pegar aqui o botão A, botão, opção A, clique, né? O botão, aqui é o botão, opção A, clique. Então, ele só iria executar se realmente nós estivéssemos, ele estivesse habilitado. Então, a gente manda executar aqui o sender, tá ok? Se não, ele não vai fazer isso aí. Então, vejo que é uma possibilidade de a gente resolver esse problema. Então, vamos pegar aqui o LB da opção B, também vamos dar dois cliques aqui. Então, se na opção B, se o botão está habilitado, então eu posso ir para ele. Então, eu vou ir para ele. Então, olhem só, pessoal, que interessante, ó. Veja aí, isso é legal de programação, pessoal, porque acontece coisa no meio do caminho e, às vezes, você tem que mudar e assim vai. Vamos clicar no A, aqui, cliquei aqui, pá, opa, vejo que funcionou também. Ou seja, tanto faz, pode clicar tanto aqui quanto aqui. É uma coisa muito simples, mas se você não fizer, vai te dar um baixo de um erosco. Então, já resolvemos aqui uma coisa bem interessante, tá certo, pessoal? Ok? Então, já está resolvido esse cara aqui. Ok? Próximo passo, o que seria? Vejo que aqui nós temos um, nós temos, deixa eu lembrar aqui. Já esqueci como é que está aqui. É uma de cinco, né? Uma de seis. Então, vamos lá, clicamos aqui, pá. Estou na uma de seis, tá? Beleza, beleza, está errado, beleza. Só que agora eu quero ir para o próximo registro. Então, agora entra a nossa questão do meu botão próximo registro. E o que que o, pessoal, o que que o botão próximo registro vai fazer? Simplesmente iremos dar um próximo registro, né? Ou seja, nós vamos pegar esse nosso fdquery aqui, fdquery aqui, certo? E vamos dar um next. Ou seja, vamos para o próximo registro. Vamos nos certificar para ver como é que está. O negócio é ir fazendo e testando para poder acompanhar todo o processo aí tranquilamente. Tá ok? Vamos lá. Então, já respondeu aqui. Está errada. Vamos para o próximo. Opa! Que beleza, hein, pessoal? Já estamos na segunda pergunta. Só que isso aqui continua tudo desabilitado. Então, agora, na verdade, nós vamos ter que... Quando eu clicar no botão próximo, a gente vai ter que habilitar... Primeira coisa, vamos habilitar as opções de respostas, certo? Então, aquilo que a gente tinha feito antes... Opa! Aquilo que a gente tinha feito antes aqui... Vamos ter que desabilitar eles, tá ok? Vamos... Aliás, a gente vai ter que habilitar isso aqui de novo, né? Então, vamos botar aqui no true para todos. Então, ctrl-c, ctrl-v. Depois, lembrando que isso aqui tudo pode ser otimizado ainda, tá? Então, vamos lá. Seguindo bem... Eu, como estou dando aula para vocês, não quero fazer quatro, cinco coisas e depois... Eu quero fazer uma coisa cada vez, testar e ir mostrando. Pá! Beleza. Vamos para o próximo. Opa! Segunda pergunta. Já habilitou isso de novo, certo? Esse aqui, esse cara aqui. Correto. Beleza. Próximo. Olha só, pessoal, que beleza. Aqui, ó. Correto. Próximo. Ah, uma coisa importante. Vejo que... Vamos errar aqui, ó. Três. Está errado. Quando eu vou para o próximo, vejo que aqui continua a palavra errada. Estão vendo aqui? Então, duas coisas que a gente tem que mudar. Toda vez que eu clicar no botão próximo, esse aqui tem que zerar. E esse cara aqui tem que atualizar para ver qual que é a minha próxima pergunta, né? Certo? Ou seja, agora estou na 4D6, na 6D6 e assim por diante. Então, são duas coisas. Primeira coisa, então, o meu label do certo ou errado, ponto text, vai receber, então, vazio. Ou seja, eu quero limpar esse cara aqui. Tá ok? Então, talvez eu clicar aqui e limpa aqui embaixo. E aqui em cima, esse cara aqui, eu vou ter que atualizar a quantidade. Certo? Então, aqui, a quantidade... Deixa eu ver qual que é o negócio. Deixa eu ver. Nós temos quais são as QTD... Total de perguntas. Não, isso aqui é o total de perguntas. Eu quero saber o... Ah, pergunta atual. Pergunta atual. Certo? A variável pergunta atual vai receber, então, ela mesma, pergunta atual, mais um. Certo? Vamos fazer assim mesmo, de uma forma bem simplesinha aqui. E aqui, ó, esse label andamento aqui, esse label andamento aqui, nós podemos simplesmente pegar esse cara aqui, ó. Ó, Ctrl C. Vamos voltar esse cara aqui, para ele atualizar. Porque o quantidade total de perguntas não vai mudar. Esse cara vai vir aqui e dar um show. Então, isso aqui não muda. O que vai mudar só é esse outro ali. Então, vamos lá. Olha só, vamos lá. Esse aqui é o... Como eu não implantei o C, o D e o E, então, vou pegar o B aqui. Errado, né? Tá um de seis. Beleza? Vamos, próxima. Opa! Olha que legal, pessoal. Veja que limpou aqui. Aqui embaixo limpou. Certo? Atualizou aqui em cima. Estou na segunda pergunta de seis. Quantos de alas o professor Neri já criou? É o A. Correto. Certas? Uma. Vamos para a próxima. Estou na três de seis. Limpou aqui embaixo. O professor Neri, já me lembrou quantos palestras? 182. E tudo isso aqui é verdade, tá, pessoal? Tá? Em quantos países o professor Neri já esteve? São oito. É o C. Ah, tá. Eu não implementei o C ainda. Então, B. Tá, próxima. Tá aqui, então. Olha só. Veja que aqui, como não coube, ele já trouxe aqui para baixo. Tá ok? Beleza? Aqui é esse A mesmo. Certo? E aqui, quantos irmãos o professor Neri tem? Eu tenho seis. É verdade. Eu tenho... Eu tenho eu e mais seis, tá? Então, próximo. Opa! Vejo que... Estou indo para o próximo aqui. Vejo que quando chegar... Vejo que eu estou indo para o próximo, só que não existe mais próximo. Então, são tudo coisas... São falhazinhas aí que, na verdade, nós temos que resolver. Então, o que nós vamos fazer? Quando eu clicar no botão próximo, antes de ele ir para o próximo, vamos fazer com que ele... Vamos fazer com que ele... Com que ele... Deixa eu pensar aqui, pessoal. Porque veja que ele avançou o sinal, né? Então, porque eu tinha já... A minha quantidade aqui estava... Deixa eu pensar aqui como é que eu posso fazer. É simples. É só ver a quantidade atual. Certo? Então, a quantidade. Se a quantidade total de perguntas for igual ao meu andamento, né? Deixa eu ver andamento. Como é que está o nome da variável aqui? Que nós criamos. Aqui, ó. Quantidade total. Ah, pergunta atual. Se for igual à pergunta atual... Pessoal, se for igual à pergunta atual... Então, significa que é o quê? Significa que já acabou. Certo? Se não, aí a gente vai para a próxima. Vamos botar um... Um end aqui embaixo. End. E ctrl D, para ele alinhar. Ok? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Ah, aqui faltou um begin, né? Ctrl D. Agora sim. Então, o que nós vamos fazer aqui? C, a quantidade total de perguntas. Aqui, então, a gente poderia dar um show message, por exemplo. Ah, um show message somente para mostrar, por exemplo. Ah, você, sei lá, respondeu tantas perguntas, né? Você respondeu tantas perguntas. E vamos botar aqui, então. Int. T, T, U, S, T, R. Vamos até copiar desse cara aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Você já respondeu tantas perguntas. Do total... Do total, tanto, né? Aí a gente pode até acrescentar aqui, pessoal. Mais ponto, você, você acertou, e daí, aí a gente pega aqui, aquele label lá, das certas e das erradas, né? Aqui, ó. Você acertou tanto e errou tanto, né? Só para ter um final, né? Você acertou tanto, né? E errou tanto. Beleza. Vamos lá? Então, pessoal, tudo é uma questão de você parar, pensar. E eu estou fazendo aqui tudo meio que no grito, né? Assim, analisando, pensando, fazendo junto. Próximo. Certo? Isso aqui é 6.000. Está correto. Estou na terceira de 6.000. Já acertei uma, agora estou fazendo a próxima. Que é essa aqui. 182. Correto. Tá? Vou dar um próximo aqui. Ah, estou na última. Quantos irmãos eu tenho? Tem 6. Vou botar 5 aqui. Você respondeu 6 do total de 6. Você acertou 3, errou 3. Por que eu botei 6 do total de 6? Eu poderia ter a opção aqui de finalizar. Ah, o cara respondeu 3 do total de 6, né? Posso botar um botão aqui para finalizar, sem nenhum problema. Certo? Só que aqui, até depois disso, eu posso dar um close aqui. Para fechar ele literalmente. Está ok? É isso, pessoal. Então, já bem adiantado aqui a nossa aplicação. Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau.